Vou narrar jogo Começando agora pessoal Aqui no mapa, esse mapa se chama Whirlwind, os caras estão com umas cores Desgramadas aqui, deixa eu acertar a cor Do jogador terreno Ele que é o Noblesse, ele está nessa cor Verde, sei lá Quando Zegnid, quando foge Senhoras e senhores, ele joga de Terreno, ele joga de cor de Zegnid Quando foge, o nome dele é Noblesse E ele está aqui embaixo à direita Ele joga pela equipe MVP, em cima à direita Quem a gente vê é o jogador Mana, ele que joga de protoss De cor azul e pela equipe Mouse e Sports E o detalhe é o seguinte O Mana, galera, acabou de mandar muito Bem, acabou de mandar muito bem, fez o segundo Ponto da sua equipe, está 2x2 Não tem vencedor definido Pessoal, o detalhe é o seguinte Detalhe é o seguinte É uma melhor de 9 Então a melhor de 9 é sempre uma corrida Até os 5 pontos Até o 5º ponto, quem faz 5 5 pontos primeiro, leva Quem leva aí os 5 pontos primeiro É o grande vencedor da série Então vamos nessa O jogador Mana acelera aqui com seu reforço temporal Produção de sondas Esse movimento aqui para baixo Olha só, um portal sendo aberto na sua base principal Fazendo bastante sonda nesse momento O jogador Mana é claro, começo de jogo Não tem muito segredo, assim como o jogador Noblesse foca nos seus VCS Que é uma coisa muito importante fazer sonda Vocês estão sabendo E o duro de narrar isso daqui Deixa eu ver se eu consigo acertar uma cor um pouco melhor Não está fazendo diferença isso? Eu não estou vendo fazer diferença Que louco isso, né? Não está mudando a cor ali dos jogadores Normalmente muda para vermelho e verde E não está rolando isso dessa vez Mas muito bem Galera, embaixo aqui o jogador Noblesse abre uma expansão natural Está abrindo um quartel na sua base principal Para fechar a sua rampa O jogador Protoss adversário abre um Nexus bem cedo também Joga bem forte no estilo macro aqui Estamos no quinto jogo da série, pessoal Tudo igual Na disputa entre MVP e Maus e Esports E para você que está assistindo pelo YouTube Não se esqueça de olhar Na parte de baixo desse vídeo Na descrição Tem um link para a lista de reprodução Com todos os vídeos da série Tanto dessa série entre MVP e Maus Quanto o pessoal Que jogou as outras séries também Você quer ver, sei lá Root contra Team Liquid Tem tudo lá E claro, se você está vendo isso aqui no Twitch Nada disso vai estar ali Porque não faz sentido Mas para a galera que vai ver isso gravado no YouTube É muito importante ficar atento Às listas de reprodução, pessoal Todas as transmissões Todas as séries que a gente está soltando Programa PM Arena Cup Acer Team Star Cup E muito mais Que ainda vem por aí Vai ser tudo colocado No nosso canal no YouTube Com a lista de reprodução Para você poder acessar facilmente O seu conteúdo favorito de Esports Seu conteúdo favorito de StarCraft 2 E o Noblesse está vendo tudo Aqui na base do Mana Noblesse está vendo tudo Aqui na base do seu adversário Deu aquela olhada caprichada O Mana finalmente vai expulsar O VCR do Noblesse E eu quero ver uma coisa Será que o Mana já tem Nossa, o Mana foi direto na posição cruzada Aqui Vai ficar frustrado Vai ficar frustrado aqui O jogador Mana não vai conseguir achar nada Ficou meio no vácuo aqui Tudo bem Porque ele não vai fazer um ataque tão cedo Ele já tem o Nexus pronto Então ele não vai Não está indo para nenhum tipo de all-in Tão cedo 5 minutinhos e 12 E o jogador Noblesse Já tem uma expansão natural Começando a entrar em operação E o laboratório técnico Vem aí No seu quartel Interessante notar que o Mana está vendo Com o núcleo da nave mãe Pelo lado direito Que ele vem avançando Com a sua unidade aérea Essa unidade aqui Ela é muito interessante Que ela pode fazer isso Que ela está fazendo aqui Para parar uma construção Na beirada de um jogador defensor Mas também ela consegue ver muito rapidamente A base inimiga Ela basicamente é um scan de graça Para o jogador Protoss Porque ele vem aqui Ele tem um alcance de visão Que é basicamente uma tela Brincadeira O tanto que enxerga um núcleo da nave mãe Ele enxerga praticamente a distância De uma tela inteira Quando ele está no meio da tela Aqui você vê que ele revela tudo E o jogador Protoss Dá uma boa olhada na base terrana Vai ser enxotado pelos soldados Aqui do Noblesse É claro E eu quero ver uma coisa Ele não viu a expansão natural do Noblesse Ele não sabe o que tem ali O Mana vai abrindo suas construções Três portais para ele Uma central de robótica Vai continuando aqui A sua evolução Já tem um terceiro assimilador sendo aberto Nesse momento O jogador Mana E eu quero ver quanto que o Noblesse sabe disso Ele não sabe Ele sabe absolutamente 0% disso Vai levar mais um VCE aqui O jogador Noblesse controlando o mapa Com os VCEs Mas o núcleo da nave mãe Não perdoa E vem aqui com uma sonda Pelo lado esquerdo Enquanto uma vigia Vem pelo lado direito Avançando aqui por dentro Do mapa Uma varredurazinha básica Sendo aplicada pelo jogador Terrano Na base principal Protoss Eu quero ver se ele está vendo Isso aqui Atenção Ele viu hein Ele viu o polo de robótica Ele viu a transição Protoss Será que vai rolar um cancelamento Usinas Duas usinas sendo feitas Pelo jogador Mana Dessa vez não teve agressão No começo do jogo Então o Mana vai fazer Possivelmente aqueles dois Aprimoramentos ali Muito cedo E vai pegar uma sonda Aqui no pulo Nossa o Mana estava louco Para botar um pilarzinho De proximidade Aqui na base do Noblesse Nada feito Nada feito Vem pelo lado esquerdo Aqui o jogador Noblesse Vem chegando Mana volta O seu noco da nave mãe Para sua expansão natural E vem aí o primeiro colosso do jogo Nossa Ponto de concentração brutal Aqui Ponto de concentração muito longe Isso aqui é o que foi usado Para fazer a vigia O Mana não pode vacilar É claro que ele vai ver Aquele colosso gigante Andando pela base dele Então ele não vai deixar O danadão desatento ali Sem apoio nenhum Não vai largar ele Ao deus dará ali As duas usinas vão produzir No aprimoramento de ataque De armadura Tem um portal a mais Mais um portal sendo feito Por um jogador Mana Está querendo encaixar um timing Aqui nesse momento Noblesse vem chegando Com bastante tropa Cada vez mais unidades Tem com bastante soldados aqui Não tem escudo de combate Tem só a enxerção de esteroides E vai ter que pegar Muito no pulo Ele vai ter que pegar O Mana muito no pulo Nossa É brincadeira Tanto que ele vai ter que pegar No pulo Porque é o seguinte Chegou o primeiro colosso Ali e acabou É isso Chegou o primeiro colosso Ali e acabou Está chegando Vem por cima aqui O jogador Terrano Vai olhar a terceira base E isso ele vai perder Um tempo precioso O jogador Protoss Acho que ele viu Um soldado se movimentando Vai se movimentar Aqui vai pegar O núcleo 9 Mãe Ai 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 Pegou Bom bem o mal Já valeu A enxerção de esteroides E olha só Vai usar mobilidade Jogador Terrano Pode usar mobilidade Forçou o jogador Protoss A dividir suas tropas Colosso está ali Tem sentinelas Para segurar A movimentação Terrana Com campos de força Pesquisa nesse momento Escudo de combate Já tem o segundo nível de ataque E o primeiro de armadura Ficando pronto Para o jogador Terrano Enquanto o jogador Protoss O jogador Mana está muito bem Tem Colosso Para se defender Está ficando pronto O primeiro nível de ataques Protoss Também Que vai deixar o Colosso Ainda mais forte Traz os tormentos Para a base principal Para defender os drops Enquanto a varredura Terrana Anuncia Que tem más intenções O jogador Noblesse Cara É uma coisa clássica O jogador Terrano Mandou a varredura Na sua base Se o cara tem a bunave Meu querido Se prepara Porque vem aí um drop Se prepara Porque vem aí Algum tipo de ataque É certeza Vem se movimentando Aqui pelo lado esquerdo Vem para o lado direito Aqui o jogador Mana Vai derrubar agora A fábrica Vem aqui pelo meio O jogador Noblesse Nossa cara Campo de força aqui Bloqueando a movimentação Do Noblesse Vem pelo ladinho esquerdo Agora O jogador Terrano Mas é tudo ameaças Por enquanto são tudo ameaças Terceira base Do jogador Noblesse Saindo agora Vem aqui pelo meio Com mais VCs O jogador Terrano Abrindo a terceira base Enquanto o Mana Está preso Em duas bases Apenas O Mana tem que ficar esperto Cara Porque o jogador Terrano Vai começar a abrir Uma vantagem Vai começar a abrir Uma vantagem No macro Contra o seu oponente E aí já viu O Noblesse vem para cima O jogador Mana Sai da base Campos de força São utilizados Três campos de força Para matar apenas um soldado Não foi uma troca Tão boa para o Mana Inclusive o escudo de guardião Foi ativado Teve a impressão De que podia entrar No engajamento direto Aqui Contra o jogador Terrano Está ali a fábrica Vai atrair As sentinelas Estão fora de posição Fanáticos são transnobrados Uma sentinela cai Quase leva mais uma Mais uma Sobra um demolidor E um soldado ali Para morrerem incinerados Contra o fogo dos demolidores Contra o fogo dos colossos E dos fanáticos E nesse momento O Noblesse vai reforçando O seu exército Enquanto o Mana Cada vez mais Faz aí a transição tecnológica Trazendo os templários supremos E aí a coisa vai ficar Muito interessante Aí a coisa vai ficar interessante Cara Porque é o seguinte Com os templários supremos O Mana vai ter Archons Olha aí Os Archons estão vindo aí E Além disso Vai ter também Tempestades psíônicas E Icercaoro pergunta Olha só Esse cara é o Noblesse Mesmo jogando Será que Que curioso Curiosa essa pergunta Curiosa a motivação Dessa pergunta E agora vai chegar Com Ambo Nave Não Na verdade não Não vai atacar Fazendo uma feita Aqui o jogo da Protoss Com uma composição Cada vez mais forte Dois de aprimoramento De ataque Dois de aprimoramento De armadura A carga vem aí Na base terrana A Academia Fantasma Ficando pronta Na expansão natural E pessoal Vem pra cima O jogador Protoss Vem com Fanáticos Vem com Tormentes Vem com Colossus Os Archons estão ali Caia Viking Do jogador Terrano Noblesse E vem aqui pelo meião Do jogador Terrano Enquanto Olha só Um soldado destemido Ataca um Nexus A terceira base Protoss Vou falar uma coisa Esse exército Do jogador Protoss É muito forte É muito forte Esse exército aqui Olha só galera Bem pra cima o jogador Nossa o jogador Protoss Quase se colocou Num posicionamento horrível Pra enfrentar O Noblesse Nossa cara O Noblesse quase Fez a rapa Aqui no exército do Mana Mas o Mana É muito ligeiro O Mana É muito experiente Ele nunca ia se deixar Cair numa armadilha dessa Ele nunca ia se deixar Ficar numa situação Tão desvantajosa Voltando aqui Pelo meio do mapa O jogador Protoss Aquele soldado do Noblesse Já foi Digamos assim Já foi Encaminhado Já foi encaminhado Pra outro lugar E pessoal O jogador Mana Vai se movimentando Com os tormentos Aqui Enquanto O Noblesse Tá chegando Com bastante coisa As Vikings As Vikings Estão começando A ficar numerosas Vamos ver aqui Eu quero ver Como é que estão Os ataques dele Tem 3 ataques Biológicos Ficando prontos Aqui pra sua Infantaria Bionica O segundo nível De armaduras Também tá saindo A terceira base Sob ataque Por um demolidorzinho Solitário Aqui uma varredura É utilizado E vem pra cima Tá todo mundo Muito embolado Transdobra temporal Do lado direito Posicionamento horrível Dessa transdobra aqui Queria forçar O Noblesse A vinda lá direita Mas não conseguiu Vem pra cima Com o fanáticos Vai brincando Longe dos colossos O jogador Mana Perdendo bastante unidade Aqui Noblesse Com uma vantagem De suprimentos E as Vikings Atacando à vontade Porque tem muito Fanáticos Desse exército Aqui Tem pouco demolidor Pouco tormento Aliás E o jogador Noblesse Levou ali rapidinho Aqueles colossos Do jogador Protoss E galera Agora a coisa ficou tensa Porque na base principal O drop limpando Bastante coisa Fazendo bastante Estrada de drop Aqui Do jogador Noblesse Matando bastante coisa Vem pra cima O jogador Protoss As Ammonaves Não estão dando conta De curar essas tropas Tá engraçado isso Tá todo mundo ficando No vermelho Só de usar a ingestão de peróides E agora sim Acho um posicionamento Um pouquinho melhor O jogador Terrano Vai embarcar De volta nas Ammonaves Atenção Utiliza o turbo Entra em combate Podia ter parado Pra lutar um pouquinho O jogador Terrano Mas ficou Uma situação Muito vulnerável Aqui o Noblesse E vai Preferir voltar Para as Ammonaves Aqui de repente Ensaiar um drop Na base Do Mana Interessante que o Mana Tem um Templar Supremo Defensivo aqui Que ele pode dar o feedback Em algum Ammonave Que venha Cheia de más intenções Cheia Cheia de ideias Pra fazer drops Então o lado esquerdo Aqui ele se movimenta Tem três Ammonaves O Noblesse Vai voltar pra casa Pesquisa Pesquisa aqui A camuflagem individual Vai ficar invisível O fantasma Do jogador Noblesse De agora em diante E o Mana Finalmente pesquisa Temprestagem Psiórica Demorou Demorou Tem bastante Ammonave Aqui o jogador Noblesse Olha só galera Tem uma vigia Aqui o Mana Isso aqui é interessante Essa vigia do Mana Tá até em cima Da árvore Aqui Tá até em cima Da árvore Aqui a vigia Do jogador Mana E controla o mapa Com essas Ammonaves E com essas unidades Aqui que ainda estão avariadas As Ammonaves Tentam curar Essas unidades Tá difícil Realmente De manter Essas unidades vivas Aqui Mas ele consegue Atrair o exército Do jogador Mana Pra fora da base Ataca agora A expansão natural Vem pra cima O jogador Noblesse Conseguindo causar Bastante dano Vai matando Aos pouquinhos As unidades Protoss Vai dropar Na base principal Enquanto prepara Um ataque Na terceira Ele vem avançando Varredura Na comunicação Entre a natural E terceira Estrago gigante Sendo feito aqui Pelo jogador Terrano Na base Protoss E pouquíssima mobilidade Pro exército Do Mana Cara Eu não tô conseguindo Ver o Mana Ganhar esse combate Aqui Ganhar esse jogo Noblesse Tá controlando Muito bem ele Combate Vem pra cima Agora o jogador Quase perde O Sambonave O jogador O Mana chega em tempo De salvar o Nexus Mas perde bastante Sonda 45 sondas Até agora Foram mortas Pelo Noblesse Ao longo dessa partida Que coisa Que coisa Que coisa galera Tá tenso Isso aqui Vem se movimentando Agora o jogador Noblesse Vem se movimentando Aqui Traz um VCE Pra terceira base Traz um bolinho De VCE Noblesse Com bastante Bastante unidade Olha só Vamos dar uma olhadinha Na composição Do cara 42 soldados 10 fantasmas 16 demonidores E as 8 vikings Que ele precisa ter Pra lidar com A ameaça De colossos Cara E agora o drop Na terceira base Do jogador Protoss Mais uma vez Causando bastante Estrago Forçando Ele fica na base Mais um feedback Sensacional Explodiu Aquela monave Instantaneamente Sobrou só um soldado Ali pra ver os companheiros Dele Explodindo Uma bola de chamas Espetacular Aqui o jogador Não deixando Noblesse Deitar e rolar Não Não é festa Não Não é festa Não meu caro Não é assim Não Não vai chegar Dropando Like a boss Assim não Vem agora Avançando Não tá com o exército Num posicionamento bom As vikings estão isoladas Sobra só um colosso Tem arconte Tem tormento Pra brigar Tem mensagem opção Pode rolar Olha só Os campos de força Excelentes Prendendo o exército Terrano Mais um posto Eletromagnético Tira energia Daqueles Daqueles templários Supremos Do jogador Mana O jogador Noblesse Vai repondo O seu exército O mais rápido possível No momento de tensão Os arcontes Estão bastante Danificados Mais pulso Eletromagnético Vamos enfraquecer No exército Protoss Vai fazendo Mais demonidor Mais soldado O combate vai rolando O jogador Terrano Troca exército Com o jogador Protoss Olha só A cara De conclusão Deixando Todo mundo Mais lento Dá Olé Aqui na Tempestade Opciônica Vem mais Arconte Pro jogador Mana 140 Suprimentos Pro Noblesse Contra 75 Do Mana Um total De 33 Coletores Pro Mana Contra 69 Do Noblesse Galera Olha só Galera Olha que coisa De maluco Torre sensorial Vai sendo feita Agora Pro jogador Noblesse A terceira base A quarta base Vem aí Com a torre sensorial Vem pelo lado esquerdo Agora Jogador Terrano Do time MVP Ele que quer Arrancar do Mana Esse jogo Ele que abriu 3x2 Em favor Da sua equipe Galera Estão ali Os templários Supremos E mais um Drop Enrolando Porque o jogador Noblesse Não dá sossego Ele vai forçando Seu oponente De novo Ele vai fazer isso Vai atacar agora A expansão Na terceira base Depois de brigar Aqui do lado direito Vai eliminar O seu drop Vai matar Aqui as sondas Que estão minerando Na verdade Nem vai se ligar Muito Nas unidades Que estão combatendo Tempestade Opciônica Olha o mindgame Do século Aqui a tempestade Matando as próprias Sondas Espetacular jogada Aqui do Noblesse Claramente Foi uma jogada Perdendo a expressão Foi uma cagada Ensaiada Aqui do Noblesse Porque induzir As unidades Do seu oponente Para cima De onde Ele mandou A tempestade Opciônica Cara Eu não sei Se foi intencional Mas Abalou GG Fim Do quinto jogo Logo Logo Logo